Bíblias, no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Eu creio que Deus irá falar aos nossos corações, como aliás sempre tem falado, através dos diversos pregadores de Deus, pregadores e preleitoras do Senhor Jesus, que quando vem aqui sempre Deus usa para a honra e glória do Senhor. E eu creio que hoje Deus terá uma palavra para o teu coração, para o meu e para o teu coração, porque Deus sempre quer nos dar algo de novo para nós, sempre nos quer edificar com a sua palavra, que foi inspirada aos profetas. E esta palavra tem que ser pregada em todo momento, em todo instante, por diversas e de grandes maneiras, para que o seu nome venha a ser edificado, venha a ser honrado e venha a ser transmitido por toda a terra aos seus servos. Quem abriu diga amém. Havia um homem na terra de Júz, cujo nome era Jó. E este era o homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E era o seu gado sete mil ovelhas e três mil camelos e quinhentas juntas de bois. E quinhentas jumentas, era também muitíssima a gente ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um do seu dia. E enviavam e convidavam as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Até aqui, irmãos. Meus queridos e amados irmãos, servos do Senhor, servo do Deus Altíssimo. Cada homem, no meio da multidão, tem uma pequena história para contar. Talvez aqui, dentro do tempo, estejam homens e mulheres que, talvez ainda não tivessem tido a oportunidade, mas têm uma história diferente de cada um de vocês. Uma história que desejariam, ou que, quem sabe, um dia vai-vos usar para contarem para a Igreja. No meio da multidão, nesta noite, por algum momento, talvez você se reveja nesta história. A história de um homem surpreendentemente diferente. A história de um homem surpreendentemente corajoso. A história de um homem que nos diz que este homem era da terra de hoje. Este homem era um homem, diz a Bíblia, o mais rico de todo o Oriente. A riqueza, ela se via, naquele tempo, não era em dinheiro, era para o gado que possuía. Pelas suas posses, pelas suas terras, era visto, era delineado sobre aquela vida, a riqueza daquele homem. E a Bíblia nos afirma que este homem era o homem mais rico de todo o Oriente. Este homem tinha muitíssimo gado. Este homem tinha muitíssimos servos, servas, ao seu dispor. Este homem tinha sete filhos, três filhas, tinha a sua esposa, tinha uma família abençoada por Deus. este homem, diz a própria Bíblia, que ele, de tempos a tempos, ele fazia holocaustos por todos os seus filhos. Ele sacrificava animais para que não fossem os seus filhos pecar contra Deus, para que os seus pecados, eles fossem exterminados. E diante de Deus, se houvesse algum pecado, para que aquele pecado, ele fosse perdoado. Mas eu creio em algo, irmãos, que nesta noite, eu já preguei cerca de cinco vezes, desde há doze anos para cá, no livro de Jó. Foi o livro que eu me revi muito, foi o livro que por muitos anos eu me calei, porque foi onde eu aceitei a Jesus. e por muitos anos eu pensei para que Deus me viesse de alguma forma um dia a falar através da minha boca para que conforme eu aceitei a Jesus como o meu único e suficiente Salvador em um culto de ensino através do livro de Jó, outras almas elas pudessem vir a ser alcançadas. Outras almas elas pudessem vir a conhecer a verdade, viessem a conhecer a luz. viessem a conhecer, a ter um novo entendimento e a caminhar na terra de uma forma mais alegre e mais feliz diante da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que nesta noite Deus irá falar consigo porque diz a palavra de Deus que um dia os filhos de Deus ou seja, os anjos se apresentando diante de Deus no meio dele vinha alguém que era um anjo caído, vinha Satanás ali no meio daqueles anjos. A Bíblia não nos afirma o que aqueles anjos faziam diante de Deus ou porque eles se reuniam diante de Deus mas podemos pensar que os anjos sendo eles ministradores sendo eles todos anjos ministradores apenas enviados para nos ajudar de alguma forma com certeza aqueles anjos quem sabe querubins serafins quem sabe o arcanjo Gabriel isto pensando na minha própria mente ou quem sabe o arcanjo Miguel estando ali diante de Deus para se alegrar e para falar aos quais eles estavam a trazer para a palavra do Senhor quem sabe aqueles a quem eles estavam a interceder de alguma forma ou quem sabe aqueles que eles estavam a ajudar na terra homens e mulheres jovens talvez aqueles anjos estivessem ali para se alegrar com a criação do próprio Deus com aqueles que foram feitos do pó da terra para virem de alguma forma a mostrar ao próprio Satanás que era possível mesmo nascendo do pó mesmo sendo criado do pó mesmo sendo criado mesmo levando o sopro de Deus dentro de si mesmo sendo diferente como cada um de nós que estamos aqui talvez aqueles anjos estivessem ali a alegrar-se diante de Deus olha ali Senhor está um servo teu uma serva tua que se entrega constantemente a ti que se dedica nos caminhos nos teus caminhos ó Senhor ali está alguém que se alegra do teu nome ali está alguém que te adora quem sabe apontando para a terra a Bíblia não nos afirma nada disso mas quem sabe apontando para variíssimas gerações eles diziam ali está alguém que te adora ali está alguém que te engrandece ali está alguém que abre a boca para te louvar ali está alguém que abre que abre o seu entendimento para de alguma forma te louvar mas diz a própria Bíblia que no meio com certeza daquela alegria estava um que era Satanás mas Deus Deus o identifica de momento Ele o identifica porque irmãos no meio do povo de Deus quando adentra alguém que não serve verdadeiramente a Deus muitas das vezes não é o próprio pastor que o identifica ou um outro que se ajoelha que se entrega que jujua ou que ora é o próprio Deus que o vai identificar e é o próprio Deus que vai falar e vai dizer olha viste tu o meu servo Jó íntegro sincero reto e temente a Deus então Deus vai fazer uma pergunta para o próprio Satanás que estava ali no meio dos anjos no meio de anjos que estavam ali para servir a Deus estava ali Satanás aquele que se rebolou aquele que foi jogado sobre a terra ele e uma terça parte dos anjos caídos ele aquele que andava sobre pedras afoguiadas aquele que servia em perfeito louvor diante de Deus aquele que tinha algo diferente mas que no momento se queria rebelar no momento que queria tomar o trono do próprio Deus queria sair ser maior do que o Altíssimo foi quando Deus o jogou e quando Deus o joga sobre a terra ele enraivecido ele tenta sabendo que havia uma criação a criação do próprio Deus que são os homens as mulheres o ser humano que está neste momento à minha frente eu próprio ele sempre teve raiva desprezo por cada um daqueles que servem verdadeiramente a Deus então Deus sabia que ele estava ali com uma intenção uma intencionalidade ele adentrou no meio dos anjos para ser mesmo notado para fazer algo e Deus vai lhe perguntar olha de onde vens ele vai responder venho de rodear a terra viste tu o meu servo Jó sincero reto também da Deus sincero honesto puro autêntico verdadeiro reto justo honesto correto honrado íntegro temente a Deus homem que anda no temor do Senhor que respeita profundamente a Deus obediência total ao Senhor o próprio Deus vai trazer três atributos de um servo de um homem raramente irmãos vocês podem ver durante toda a Bíblia que Deus dá atributos aos seus filhos e aquele vai dar três atributos àquele homem àquele homem que estava na terra àquele homem que tinha uma riqueza diz a Bíblia uma riqueza descomunal era rico era feliz era um homem que vivia no meio da sua família era um homem que ensinava os seus filhos a como andar como caminhar diante de Deus era um homem que os ensinava constantemente porque era um homem que buscava o Senhor era um homem que imulava os animais era um homem que derramava sangue dos animais inocentes para que os seus filhos viessem a ser poupados era um homem que os ensinava no entanto diz a própria Bíblia que Satanás ele agora vai Deus vai falar com o próprio Satanás e Satanás vai dizer por acaso Jó ele te serve de balde por acaso Jó ele te serve de qualquer maneira por acaso Jó ele te serve se não tiver algum interesse por acaso aquela igreja ela te serve se não tiver algum interesse diante de ti por acaso aquele homem ou aquela mulher que estão aqui nesta noite ele te serve de alguma forma sem algum interesse mas Deus sabia o que estava a perguntar Deus conhecia por completo o coração do próprio Jó assim como ele conhecia o coração do próprio Jó ele conhece o teu coração talvez você não saiba talvez você ainda não tenha pensado nisso mas qual será o atributo que Deus colocou no seu coração para te dar a ti irmão e irmã será que tu tens algum atributo dado por Deus será que Deus disse assim olha ali está o meu servo ali em Vila Franca ele é sincero ele é íntegro ele é temente a Deus será que nós temos algum tipo de atributo dado por Deus eu creio que sim irmão existem muitas igrejas por aí existem muitos raros onde homens já não são sinceros para as suas esposas mulheres já não são sinceros para os seus esposos homens já não são fiéis não só para as suas mulheres mas não são fiéis para os seus ministérios não são fiéis para aquilo que lhes foi incumbido para a responsabilidade que Deus trouxe para o seu chamado trouxe para a sua vida homens se dizem retos sinceros homens se dizem homens justos honestos irmãos mas a sua honestidade ela não passa de palavras a justiça dada pelo próprio homem não passa apenas de uma justiça vã homens que muitas das vezes deveriam ser corretos e honrados deveriam ser íntegros porque estão dentro da casa do senhor mas muitas das vezes irmãos se esquecem da sua integridade não só para com eles não só para com seus filhos não só para com as suas mulheres ou para quem sabe para com o seu patrão ou para com o seu empregado mas se esqueceram o mundo lá fora irmãos a maior parte do mundo se esqueceu de ser sincero reto justo honesto correto se esqueceu do tumor a Deus quantos irmãos adentram dentro das igrejas sem qualquer tumor adentram dentro das igrejas e não têm respeito pela palavra do senhor não têm reverência pela palavra de Deus muitos se vestem condignamente como se fossem príncipes na terra ou mulheres princesas da terra mas já não têm a integridade já não têm o amor pela palavra do senhor já não a respeita na sua totalidade irmão e irmã em Cristo Jesus você que me está a ouvir na sua casa você pode se vestir como você quiser mas eu te digo uma coisa Deus ele conhece o teu coração e ele sabe se tu és sincero e íntegro e se o tumor a Deus ainda existe dentro do teu coração é difícil irmão às vezes ouvirmos a palavra do senhor sabendo que ela nos está muitas das vezes a tocar mas a palavra do senhor ela serve para nos ensinar e ela serve também para regardir ela serve para corrigir os nossos erros sabe porquê porque nós estando dentro da casa de Deus ainda estamos a tempo de consertar ainda estamos a tempo de corrigir ainda estamos a tempo de ser trazidos para os pés do altar de uma forma avassaladora de uma forma consertada de uma forma amorosa de uma forma grande e poderosa diante do senhor existem pastores evangelistas auxiliares diáconos existem homens que se entregam ou que se entregaram um dia mas que verdadeiramente ainda têm que buscar a sinceridade e a retidão e o temor ao senhor este homem ele era sincero este homem era reto e este homem era temente este homem tinha uma riqueza extraordinária no entanto este homem vai ser colocado à prova pelo próprio Deus irmão ser colocado à prova por satanás é uma coisa ser colocado à prova pelo próprio Deus ou ele é firme na palavra de Deus ou não é ou ele vai resistir ou ele vai abandonar o barco e diz a palavra de Deus que agora satanás ele vai retirar vai começar a retirar todas as riquezas vai começar a retirar as ovelhas vai começar a retirar as jumentas vai começar a retirar as 500 juntas de bois vai começar a retirar toda aquela riqueza e os seus servos e as suas servas mortos uns fugiam outros mortos e só um de cada vez por quatro vezes vinham avisar a Jó que tudo lhe estava a ser retirado uma vida inteira de riqueza de acumular riqueza uma vida inteira a acumular riquezas incomparáveis porque naquele tempo não tínhamos a população distribuída como temos no mundo como hoje não éramos bilhões éramos apenas milhões de seres humanos homens e mulheres a raça humana ela estava neste momento a caminhar na terra a tomar por possessão toda a terra não eram tantos não eram bilhões eram apenas milhões e nós vimos agora que aquele lar feliz todas aquelas riquezas acumuladas durante 60 anos provavelmente mais ou menos 60 anos em um só dia irmãos tudo caiu por terra tudo foi saqueado tudo foi roubado tudo foi queimado a palavra de Deus ela nos fala que vários dos seus valores foram queimados por catástrofes naturais vários dos seus valores foram mortos vários dos seus valores foram roubados saqueados levados para outros lugares e nós agora vemos que a riqueza que apenas serve para muitas das vezes mudar a nossa própria fé ela é retirada ali aquele homem mas eu vou te dizer algo irmão não sei o que você perdeu até aos dias de hoje não sei sequer quantos anos tu tens homem ou mulher não sei o que tu já tiveste já foste rico ou se tinhas o suficiente para te para teres uma vida digna financeiramente mas Deus manda-te dizer nesta noite o que Deus tirou nesta que Deus te deixou permitiu que te tirassem Deus ainda te vai restituir talvez tu aches que aquilo que tu perdestes jamais irás alcançar que aquilo que tu perdestes jamais irás ter no teu bolso ou irás ter financeiramente quem sabe mudaste de país quem sabe você que está na sua casa está desesperado por falta de dinheiro quem sabe você está desesperado ao ponto de se suicidar quem sabe mas você até o final desta mensagem você vai ver como este homem reagiu diante de tamanha adversidade diante de tamanha dor não só de perder as suas riquezas mas a sua maior riqueza estava prestes a lhe ser retirada a sua própria família um vento vindo do norte quando todos os seus filhos estavam reunidos toda a sua casa cai sobre aqueles filhos todos eles foram mortos destruídos irmãos todos nós que estamos aqui somos seres humanos todo o ser humano sabe que aqui na terra ele não viverá para sempre ele sabe que em determinada altura da sua vida vai perder alguém querido vai perder alguém que amava muito agora imaginem um homem que perde todos os seus filhos que perde toda a sua criação os seus filhos que estavam ali que estavam ao seu cuidado com certeza todos eles eram adultos porque eles faziam eles faziam tipo festas um em casa de um outro e todos se reuniam mas pensem todos os seus filhos serem retirados em uma só noite em um só dia toda a sua riqueza todos os seus filhos às vezes pensamos assim esta história está na bíblia mas ela não é verdadeira esta história é verdadeira sim e esta história ela serve apenas para edificar o nome do senhor e para que se em algum momento da tua vida quando tu te vires aflito tu olhares para a palavra de Deus e te reveres nesta história tudo foi retirado a Jó imaginem a dor imaginem o sofrimento imaginem a angústia imaginem Jó sem nada poder fazer apenas recebendo aqueles baques apenas recebendo aquelas ondas que vinham apenas como tipo um tsunami uma atrás da outra para tentar deitá-lo abaixo para tentar destruí-lo mas diz a palavra de Deus meus queridos e amados irmãos que Jó ele não culpou a Deus Jó ele não culpou a Deus pelos seus malos Jó ele rasga as suas vestes Jó ele rapa o seu cabelo Jó ele se joga de joelhos e adora a Deus e vai dizer para Deus olha senhor nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu irei eu partirei talvez por momentos na tua vida de alguma forma rasgasse as tuas vestes era tanta dor tanto sofrimento tanta angústia que dava vontade de rasgar as tuas vestes que dava vontade de desaparecer desta terra mas Deus manda-te dizer nesta noite que ainda há esperança que ainda há esperança para a tua vida ainda há esperança para aquele que está em sofrimento pode até estar doente pode até estar em sofrimento pode não ter nada pode não ter nada em cima da mesa para comer mas saiba de uma coisa Deus Ele está no controle da tua vida Deus Ele está no controle da tua vida irmãos eu já vi homens irmãos que perderam familiares e deixaram morrer desejaram o suicídio porque não conheciam a Deus porque não eram sinceros porque não eram íntegros porque não andavam nos caminhos do Senhor mas eu já conheci homens irmãos que já morreram os seus filhos ao seu filho e eles continuaram a perseverar na palavra de Deus é difícil irmãos às vezes pregar uma palavra destas em um domingo sem saber o porquê que ela está a ser pregada mas talvez você daqui a um mês ou daqui a uns anos você venha a se lembrar e a dizer naquele dia foi pregada uma palavra que era para o meu coração e eu naquele dia não estava atento àquela palavra mas eu vou rever a mensagem para que eu possa me fortalecer irmãos há quatro anos atrás irmãos eu lembro-me que as minhas as mensagens que Deus colocava minhas não mensagens de Deus que Deus colocava no meu coração eram mensagens às vezes tão difíceis que eu começava até o último momento a dizer Senhor me ajuda como a entregar esta palavra irmãos eu pregava e quando orava muitas das vezes eu orava e saia da minha boca coisas que que eu temia como Deus abala as estruturas desta terra e eu sentia que há algo no meu coração que iria acontecer não quando iria acontecer mas que algo iria acontecer em um curto espaço de tempo mas não é só o pastor João Paulo não é só o pastor Robson são milhares de profetas que estavam a pregar milhares de profetas eles estavam a profetizar e a dizer que algo de terrível iria acontecer mas irmãos tantas doenças em tão poucos anos tantas guerras elas se disseminaram na terra em dois, três anos irmãos estamos no ano 2022 que se você for pensar se você for abrir os canais da televisão você vai ver o que está a acontecer na terra você neste momento é como se estivesse a viver no paraíso aqui em Portugal mas lá fora a guerra a desumanidade a idolatria a loucura do ser humano ela disseminou só um ponto de loucura olha irmãos talvez você não saiba e talvez nós não queiramos ouvir o que eu vou dizer o ano 2023 o final do ano 2023 para 2024 vai ser um ano aterrador para muita gente muitas empresas irão falir muitos eles irão conhecer o que Jó ele conheceu e ele era temente a Deus muitos irão pensar no suicídio lembra-se do que eu estou a dizer 2023 para 2024 mas eu tenho uma boa notícia para te dizer nesta noite você que serve a Deus você está protegido pelo sangue de Cristo quem está protegido pelo sangue de Cristo quem está protegido por Deus mal orgulho acontecerá 10 mil que irão à tua direita mil que irão à tua direita 10 mil à tua esquerda mil que irão à tua esquerda 10 mil à tua direita e mal algum te acontecerá no momento de maior terror que vai acontecer eu tenho certeza absoluta muitos aqui estarão a prosperar porque são filhos do Deus Altíssimo porque acreditam na palavra do Senhor quando muitos estiverem a vender poucos mas servos de Deus estarão a comprar quando muitos estiverem agustiados muitos na igreja de Cristo estarão a adorar ao Senhor e se alegrar talvez esta palavra seja uma palavra de refeição para as nossas vidas irmãos a palavra ela sempre vai ao encontro de alguém e de um tempo muitos pregaram irmãos e ninguém acreditava nas suas pregações muitos profetizavam ninguém acreditava acontecia cem duzentos trezentos anos quinhentos anos depois aquilo acontecia e as pessoas ficavam espasmadas de boca aberta homens que conseguiam romper o tempo e profetizar profecias para você que está aqui nesta noite olhe para a Bíblia leia a Bíblia estude a Bíblia e você vai ver se muitos dos que estão aqui nesta noite não foi profecia não foi profetizado por muitos homens de Deus no passado olhe para a Bíblia com olhos de ver com olhos de ver espirituais estude a Bíblia a Bíblia é para se estudar a Bíblia não é para esperar só numa terça numa quinta no sábado ou num domingo e ouvir os pregadores pregarem não você tem que ser tão conhecedor da Bíblia como o proreitor que está aqui em cima do altar o povo de Deus não é um povo ignorante o povo de Deus é um dos povos mais sábios da terra sabem porquê? porque ele conhece a Bíblia ele conhece a palavra do Senhor talvez Satanás ele desejasse que Jó ele desistisse por ter ficado sem o seu património e ficar sem a sua família Satanás mas ele foi envergonhado por muitas das vezes quando você ficou sem alguma coisa você sem saber conseguiu envergonhar a Satanás porque você conseguiu resistir através do seu temor através da sua entrega através da sua dedicação através da sua oração através do seu zelo pela sua família pelo seu marido pela sua mulher através do seu zelo pela obra do Senhor pela entrega ao amor que Deus lhe colocou no seu coração você conheceu tal como Jó envergonhou a Satanás naquele dia você consegue envergonhar a Satanás diz a palavra de Deus que os filhos de Deus estando novamente diante de Deus os anjos que Satanás aparece novamente e desta vez irmãos diz a palavra do Senhor que Deus permite que uma enfermidade seja alcança Jó quantos estão feridos irmãos quantos estão magoados quantos têm doenças e muitos desistem quantos estão aflitos angustiados angustiados desesperados dentro das suas casas e não tiveram força para vir para um culto como este não só aqui não só neste país mas em outros países porque de repente acharam que deveriam culpar a Deus quantos irmãos se sentiram feridos na sua intimidade quem sabe de várias maneiras que existem variedíssimas doenças que existem variedíssimas enfermidades e se sentiram excluídos de Deus você sabe se Deus está a fazer um teste contigo você sabe se Deus quer saber se tu verdadeiramente o serves como só servia a Deus existem coisas irmãos que nos acontecem das mais simples que nós consideramos mais simples às mais difíceis que muitas das vezes são testes do próprio Deus para saber se nós reconhecemos a Deus como nosso único e suficiente Salvador irmãos qual foi a angústia deste homem depois de perder tudo de estar na completa pobreza e ser acometido por uma enfermidade da planta dos seus pés ao alto da sua cabeça uma chaga maligna úlceras a sua carne com certeza começou a cheirar mal a putrificar ainda em vida os seus movimentos já não eram mais os mesmos os seus amigos na hora que ele mais precisava deles desapareceram você está a se lembrar de alguma coisa? a familiares que te amavam deixaram de aparecer amigos deixaram de aparecer o teu patrão deixou-te de ligar ou o teu empregado não quis saber mais de ti irmãos quantas vezes isso acontece com cada um de nós e não nos lembramos quando nós estamos na bonança irmãos nos esquecemos do que aconteceu conosco quando nós estamos no auge no nosso auge seja ele qual for nos esquecemos quem é Deus o que Deus fez por nós na angústia na miséria na nossa maior miserabilidade nós nos esquecemos o conforto que Deus chegou a dar ao nosso coração quando nós estávamos em lágrimas quando nós estávamos em sofrimento quando nós estávamos na rua sem ter um amigo para abraçar ou um amigo que nos abraçasse irmãos não estou a contar nada aqui que a mim não me acontecesse quando eu fiquei viúvo no ano 2000 muitos foram os que se afastaram muitos que foram com medo que eu pedisse algo a eles foram os primeiros que me abandonaram eu não conhecia a Deus eu era um homem desconhecedor desconhecedor da palavra do Senhor mas muitos foram aqueles que me abandonaram fiquei com duas filhas pequenas pensando somente no suicídio e muitas das vezes levava as minhas filhas aos fins de semana para a casa dos avós maternos pensando que naquele dia eu não ia resistir foram anos irmãos foram anos de loucura anos de sofrimento foram anos a tentar-me suicidar de alguma forma muitas das vezes não tendo coragem outras vezes tendo coragem mas deslivrando da morte não estou a contar uma história que é uma história vã uma história que não aconteceu com alguns dos que estão aqui dentro desta casa alguns excluídos dentro da sua própria família alguns ainda jovens o seu pai sacudiu eles para fora de casa vai procurar trabalho vai procurar a tua vida alguns muitas das vezes quem sabe homens faziam mal a jovens quantos quanto sofrimento não existe oculto na sua mente que você nunca teve coragem de falar porque não é para falar para qualquer um é para falar com Deus quanto sofrimento está dentro do seu coração que você passou e que não consegue porque se você contar vai colocar muita cheta em pranto e vai perguntar porque você não contou porque você não desabafou porque você não teve coragem mas nesta noite eu te digo eu te convido a fazer algo conta a Deus conta a Deus porque Deus Ele vai acalmar o teu coração é Deus é quem vai curar essa ferida que está aberta tu conheces a Jesus tu aceitaste a Jesus como teu único e suficiente Salvador mas nunca saraste essa ferida Sara nesta noite essa ferida irmãos é noite é noite de sarar essa ferida você não pode caminhar direito ao céu se não sarar as feridas se você não se perdoar a si mesmo se você não perdoar aquele que lhe fez mal quantos quantos irmãos viveram maltratados por seus pais quantos não choravam em crianças escondidos para que ninguém os visse chorar irmãos o mundo ele é um mundo que necessita de ser sarado e curado para este mundo o ser humano ele ser sarado e curado nós temos que ser honestos com nós mesmos não podemos caminhar em direção a Deus se nós não nos sararmos a nós primeiro para que pois a nossa voz quando Deus usar a nossa boca podermos sarar as multidões existem muitos feridos no nosso meio existe muita angústia no nosso meio muita amargura existe muita solidão às vezes não consegue falar com Deus fala com Deus para com essa solidão para com essa tristeza para com essa agonia se apresenta Deus apresenta o seu problema a Deus irmãos às vezes culpamos pastores porque não estão atentos ao nosso problema pastor algum consegue ler a tua mente como é que eu vou conseguir ler a tua mente não consigo mas Deus ele consegue porque ele sonda a mente ele sonda o coração ele vai à divisão entre a alma e o espírito irmãos quantos deixam de ir às igrejas porque o pastor naquele dia não falou para ele porque o pastor não olhou para o seu problema mas meu Deus quem sou eu ou quem são os outros pastores para conseguirem ver tudo é impossível aos charlatões tudo é possível lá fora ele consegue ver tudo na tua vida vai ao facebook consegue ver o dia que tu nasceste consegue ver se tu és casado se não é ele consegue ver isso tudo mas pastor sério não consegue ver isso pastor sério pode te ajudar em algum momento difícil e nem em todas as situações tem que ser o próprio Deus a te ajudar mas nós vimos agora aqui que Jó aflito com as suas chagas apenas encontrou um amigo irmão amiga uma uma telha uma telha para se coçar é existe momentos na nossa vida que nós não temos amigos e com objeto como uma telha para nos coçarmos os nossos problemas para coçar a nossa dor muitas das vezes somos abandonados irmãos mas eu tenho certeza de uma coisa esta noite é uma noite de restauração esta noite é uma noite em que nós vamos refletir mais e mais na nossa vida é uma noite que vamos pensar nas tristezas que nos afligiram e que nós não conseguimos esquecer esta noite é uma noite de cura é uma noite em que Deus está a curar nesta noite em que a tristeza vai dar lugar à alegria em que a dor vai dar lugar ao amor meus queridos em que a doença vai dar lugar à cura homens e mulheres nesta noite vão ser curados pelo poder da palavra do Senhor irmãos eu creio tanto na cura eu creio tanto irmãos na palavra do Senhor que eu creio que existe pessoas aqui que estavam feridas até esta noite e que nesta noite Deus vai curar Deus vai curar irmãos a palavra do Senhor nos diz em Jó capítulo 42 que Jó perdeu tudo mas ele não perdeu algo ele perdeu três pilares da sua vida o económico o familiar e ele perde a sua saúde por momentos momentaneamente ele perde a sua saúde mas houve um pilar que ele nunca conseguiu que fosse destruído o pilar da intimidade com Deus o pilar da intimidade com Deus ele tem que ser intocável você lembra-se do que a mulher de Jó disse amaldiçoa-se teu Deus e morre suicida-te ele ia completamente tirar a intimidade com Deus mas nesta noite eu te mando dizer algo Deus manda-te dizer algo não percas a intimidade com Deus por nada deste mundo por casas por carros por cavalos não percas por dinheiro não percas por família não percas pela tua saúde não percas a intimidade com Deus porque Deus quer fazer uma coisa maior na tua vida irmão e irmã diz a palavra de Deus que o Senhor no capítulo 42 restituiu tudo em dobra Jó tudo inclusivamente dá-lhe mais sete filhos e três filhas o que é que tu perdeste ao longo dos anos irmãos eu já ouvi pessoas aqui aqui há uns dois anos eu estava a ouvir uma pessoa que eu amo muito e ela estava foi a primeira vez e última que ela pregou e ela começa a pregar e no meio da pregação eu descobri que ela em pequena comia no lixo ia procurar no lixo para poder se alimentar ela e seus irmãos quantos de nós isso não aconteceu quantas das vezes nos escondemos quantos viram criminosos lá fora porque a única forma deles poderem se libertar é irem para o mundo mas que não aconteça isso a lado nenhum a partir de hoje porque nós estamos a entregar a palavra do Senhor para que a humanidade ela seja restaurada não só para nós que estamos aqui a ouvir a palavra do Senhor mas é para você ter força e para você dar força àqueles que estão fracos àqueles que estão caídos irmãos quantos morreram quantos suicidaram-se que eu já falei aqui duas ou três vezes foram muitos muitos em jovem tinha eu 17 18 anos os agricultores eles pediam muito empréstimos para as suas colheitas e quando as colheitas elas corriam mal como o pai trabalhava muito com agricultores ouvia-se falar muito no suicídio no final das campanhas porque não corriam bem entravam em desespero irmãos às vezes aquele homem era tão rico e não sabia tinha tantas terras casas mas por causa de 10 20 mil euros se suicidava porque achava que não tinha sido honrado foram muitos e eu criticava anos depois não conhecendo a Jesus eu quis fazer o mesmo às vezes você pode estar a criticar esta palavra e acha assim ah isso não é para mim pode não ser para si mas pode ser para alguém que está ao seu lado pode ser para alguém que você conheça e que você tenha que fortalecer através da palavra do Senhor quem sabe você sabe de alguém que está desesperado e não consegue bater a sua porta e dizer vizinho ou vizinha eu preciso falar consigo não deixe que algo lhe aconteça para que depois não fique marcado na sua mente ou no seu coração eu sei que estou a falar com alguém aqui nesta noite você que conhece alguém que está desesperado ainda hoje bate a sua porta e diz a salvação a ajuda ela chegou à tua casa eu agradecia que a igreja se concaxe de pé em nome do Senhor Jesus a mensagem ainda não terminou só mais um pouco muitas das vezes você perdeu muitas coisas está doente sabe de alguém que está doente caiu tropesou passou passou no deserto no vale continua ainda desesperado mesmo estando na casa do Senhor angustiado alguns poderão estar você que está na sua casa a ouvir-me mas Deus manda-te dizer algo nesta noite mais uma vez assim como Jó ele perdeu e Deus restituiu em dobro Deus nesta noite ele vai restituir na tua vida tudo aquilo que tu perdeste em dobro eu agradecia que a igreja concaça as vossas mãos direitas no ar viradas para o céu eu estou eu estou a dizer eu estou a dizer algo poderoso irmão que tudo aquilo que você perdeu Deus pelo poder da sua palavra ele te entregará em dobro sabe porquê? porque você é um adorador de Deus porque você zela para a sua casa porque você zela pelo seu reino porque você é um adorador por excelência porque você se entregou porque você continua a carinhar a palavra porque você continua a acreditar no Senhor Deus irá te dar em dobro em nome do Senhor Jesus o Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo meus queridos a palavra que hoje Deus trouxe para o meu e para o teu coração foi esta a carinha esta palavra porque esta palavra pode salvar uma vida esta palavra pode trazer da morte para a vida eu tenho certeza absoluta porque senão Deus não permitiria que ela fosse entregue nesta noite meus queridos eu convidaria aqui os revistas da casa